Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje, vamos treinar o uso do go to. So listen and repeat. Adeus, eu vou para o trabalho agora. Bye, I'm going to work now. Bye, I'm going to work now. Atenção, não falamos go to the work. O certo é go to work. Jack teve um acidente. Ele teve que ir para o hospital. Jack had an accident. He had to go to the hospital. Jack had an accident. He had to go to the hospital. Mary quer ir para a universidade quando sair da escola. Mary wants to go to the university when she leaves a school. Mary wants to go to the university when she leaves a school. Mark normalmente vai para a igreja aos domingos. Mark usually goes to church on Sundays. Mark usually goes to church on Sundays. Ah, estou cansado. Vou para a cama. I'm tired. I'm going to bed. I'm tired. I'm going to bed. Eu nunca vou ao teatro, mas eu vou ao cinema muitas vezes. I never go to the theater, but I go to the cinema a lot. I never go to the theater, but I go to the cinema a lot. Você está indo ao banco? Não, eu estou indo aos correios. Are you going to the bank? No, I'm going to the post office. Are you going to the bank? No, I'm going to the post office. Excellent. Faça agora uma frase usando o verbo go to, aqui embaixo nos comentários. E melhore seu inglês. Siga o Melhor em Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor em Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!